6 horas e 52 minutos, eu estou de volta ao vivo no seu 6 horas notícias, já pedindo as suas fotos, viu gente? Muita gente mandando foto aí pra gente. Olha, gostei do Alvorada hoje, lá na zona centro-oeste, tá em peso com a gente hoje. Muita gente do Alvorada mandando, pessoal do Iranduba também mandando foto pra gente. Bota o WhatsApp na tela pra mim aí, Gesiel, pra as pessoas mandarem aí a fotografia comigo, mandarem aí o café da manhã, né? Quero saber o que tem no seu café da manhã, viu? Nessa terça-feira hoje, fazer aquela invejinha branca, né? 993276649, 993276649 é o nosso WhatsApp pra você mandar sua foto comigo, né? Mostrar que tá ligadinho no 6 horas notícias antes de ir pra escola e antes de ir pro trabalho. Agora, vem aqui baixinho, foca aqui. Olha o que que tem na minha mão. Quem gosta aí de sertanejo? Eu amo! Eu tenho dois ingressos aí pro Garota VIP. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Dois ingressos pro Garota VIP. Como é que faz pra participar, hein, Manu? Você vai mandar o seu vídeo, a Manu tá falando aqui, cantando uma música de uma das atrações. Tem o Wesley Safadão no Garota VIP? Bora mandar então, gente? Tem o Wesley Safadão, tem as coleguinhas, né? Simone e Simária também aí. Você conhece uma música da Simone e Simária? Você conhece uma música do Wesley Safadão? Se não conhece, liga na nossa rádio nativa que tá tocando o dia inteiro. E tem sorteio no Instagram da TV também, o arroba TV em Tempo online. Você vai lá e manda aí o seu... Lá é vídeo também? Lá é vídeo? Ah, lá só vai seguir os passos aí, ó. O pessoal da TV em Tempo online tá explicando tudo direitinho. Aí, como é que funciona? São dois sorteios, viu, gente? São dois sorteios de dois pares de ingressos, cada um, né? Pra pista aí do Garota VIP. Olha esse show no dia 10 de agosto, sábado. Agora vai ser top, viu, gente? Wesley Safadão, Simone e Simária. Quem é que vai tá mais lá, hein, Manu? Gustavo Mioto? Ah, eu adoro Gustavo Mioto. Olha a Camilinha aqui das redes sociais, tá comigo aqui no estúdio, dizendo que o Gustavo Mioto vai tá lá também com o Wesley Safadão, com as coleguinhas. Então tá aqui, viu, gente? Manda o vídeo pra gente cantando uma música de uma das atrações que eu vou sortear pra vocês dois ingressos do Garota VIP pra esse sábado. E olha só, gente, a gente vai conhecer agora uma menina que sonha em ser uma grande jogadora do futebol brasileiro. A maior inspiração da pequena é a atacante Marta, da seleção Canarinho. E olha, mesmo jogando no meio dos meninos, a nossa garota prodígio é destaque do Amazonense Sub-11. A reportagem é da Samara Maciel e do Luiz Fernandes. Apaixonada por judô, Poliana ganhou inúmeras medalhas em competições. Mas no ano passado, descobriu uma nova paixão, o futebol. Enquanto eu passei lá no campo, os meninos estavam treinando junto com as meninas. Aí eu pedi pra mamãe se eu podia jogar pra mamãe me matricular lá pra eu jogar. A grande incentivadora da atleta é a mãe, Terezinha, uma ex-jogadora amadora que conheceu vários estados. Juntas, mãe e filha colecionam mais de 20 medalhas chutando a bola nos campos de futebol. Eu me sinto muito feliz, realizada, por ter uma filha atleta na família, entendeu? A minha família toda apoia ela, eu principalmente, o pai dela, todos nós apoiamos ela no esporte, qualquer tipo de esporte. Que ela queira participar, eu tô ali incentivando o tempo todo. É no meio do campo que a pequena atleta demonstra o amor pelo futebol. Ela já foi convocada pra subir de categoria. No meio dos meninos, ela é destaque do Sub-11 Amazonense. Aqui, quem comanda a bola é a pole. Alguns falam que ela joga mais do que os meninos, então teve uma seleção bem mais rápida. Minha melhor atleta, hoje sim. A pequena pole vai se preparar para subir de categoria. No ano que vem, ela começa a treinar no Sub-13. Todo esse esforço não é pra ficar por aqui não. Ela sonha em se tornar profissional e ser reconhecida no futebol feminino. A final do Campeonato Brasileiro Série D foi confirmada para o próximo dia 18, que é um domingo, lá na Arena da Amazônia. E aí, eu tenho certeza que essa arena vai ficar lotada, né, Bárbara Mitoso? Conta pra gente aí. É isso mesmo, Mariana. Essa é a expectativa aí, né, dos torcedores do Manaus FC. E também do time, né, que os torcedores possam lotar mais uma vez, que seja aí mais um recorde de público lá na Arena. E realmente, já foi confirmado para o dia 18, o jogo de volta. E o jogo de ida, que vai ser lá em Santa Catarina, contra o time Brusque, né, eles vão jogar no dia 11, no próximo domingo agora. Então aí, você que é torcedor, já fica ligadinho aí para saber o resultado desse jogo de ida. Porque, dependendo desse resultado, o jogo de volta aí pode ser vitorioso aí para o nosso time aqui do Amazonas, né. E, na verdade, Mariana, já é uma grande vitória. O nosso time já está aqui, né, no... Já está aqui, já está na final, na verdade, né. Por quê? Porque o último time amazonense que esteve em uma final no Campeonato Brasileiro da Série D foi o América em 2010. Então, olha só, quanto tempo aí a gente esperou para poder reagir, né, para o futebol amazonense poder reagir. Então, a gente espera aí que no dia 18 aí a gente possa ter essa vitória. E outro time também aqui do Amazonas que vai disputar aí, só que dessa vez a Copa Verde, né, a segunda fase da Copa Verde, é o Nacional. O jogo, ele acontece amanhã lá no estádio da Colina. Os ingressos já estão à venda, aí, apenas 20 reais. É uma promoção que vai valer até amanhã, viu, somente. E crianças, a partir de 12 anos, na verdade, até 12 anos, não pagam. Então, é uma boa programação aí para a família, inclusive. Viu, Mariana? Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara. Olha, eu já estou de dedinhos cruzados aqui para o nosso Manaus trazer mais uma alegria para a gente, né. A gente vê imagens, aí tem imagens do estádio, é isso, Manu? Aí, de quando o Manaus jogou naquele estádio lotado lá na Arena da Amazônia, depois daquela confusão, daquela polêmica lá com o Caxias. Olha que coisa linda a Arena da Amazônia. E a gente espera que, no dia 18, a Arena esteja lotada também para prestigiar aí, se Deus quiser, conferir mais uma grande vitória do Manaus Futebol Clube aqui em casa, né. Olha, gente, a gente já vai agradecendo aí a sua companhia nessa terça-feira com a gente aí hoje. Todo mundo inspirado, mandando foto. Adorei a participação dos meus telespectadores. São 6 horas e 59 minutos. Muito obrigada pela companhia. Hoje a gente se vê ainda mais tarde, às 18h15, no Jornal em Tempo. Eu te espero, hein. Um beijo. Até lá.